Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fernandes e sim, eu me rendi ao modelo padrão mundial de videocasts Esse vídeo, por exemplo, vai ter um monte de cortes, agora vai ter um e agora vai ter outro corte Como todo modelo padrão de videocast, eu vou falar sobre um tema importantíssimo para a humanidade O que eu vou falar hoje é sobre peitos com silicone e peitos sem silicone Se um homem pode comprar um carrão para impressionar uma mulher, por que uma mulher não pode comprar um peitão para impressionar um homem? Tanto o carro quanto o silicone tem a mesma finalidade para os dois, parecerem mais gostosos Um homem compra um carro para poder colocar uma mulher gostosa dentro Uma mulher põe um peitão para poder colocar um homem gostoso dentro Mas isso não vale para qualquer carro, se você tem um celta, essa regra não vale para você Mas o que eu estou dizendo é que tanto uma mulher com silicone quanto uma mulher sem silicone são muito interessantes A Grazi, por exemplo, tem silicone e é um espetáculo Tem gente que costuma dizer que mulher que coloca silicone fica parecendo uma Barbie Mas eu gosto de Barbie Tá bom Grazi, é só um exemplo Eu não me importo que me chame de Barbie, eu gosto de Barbie Tá bom Grazi, estou só exemplificando uma situação, não quer dizer que eu sou uma Barbie Dizem que fica parecendo uma boneca de borracha, mentira, a consistência de um peito com silicone é a mesma de um peito natural, olha só É mesmo Mas para não ficarem dizendo que eu fui parcial nessa minha opinião, eu vou chamar uma garota sem silicone, a Pamela Pamela, por favor A Pamela, por exemplo, não tem silicone e é uma maravilha de mulher, a mulher é para casar Mas eu não quero casar Oi? Eu não quero casar Tá bom, é só um exemplo, eu estou só fazendo exemplos de coisas Tá, mas eu não quero casar Tá bom, Pamela, eu não estou pedindo você em casamento, eu estou só conversando Ok Mas olha só que espetáculo de mulher, e o peito dela é tão consistente quanto um peito de silicone Quer ver? Posso pegar? Não Caramba, a gente combinou Mas eu mudei de ideia Caramba, mas a gente combinou, eu chamei você porque a gente tinha combinado isso Eu já falei Chama o poruquinha lá então Poruquinha, você tem silicone? Não Teu peito é natural Posso pegar? Pô, antes de ter O peito do poruquinha Não tem silicone, mas é tão consistente quanto um que tem Posso? Não, não Ah, gente, que isso Não tem silicone, mas é tão consistente quanto um que tem Não, não tem silicone, mas é tão consistente quanto um que tem